Então vamos às notícias, né? Aparelho pode tirar? Pode tirar. Pode mastigar com os dentes da frente, tá? Consistência normal. Pode comer, pode mastigar. Olá, gente, tudo bem? A gente tá hoje aqui com o Caio, com 4 meses de cirurgia ortognática e prótese de ATM. Então é uma consulta muito importante, porque é uma consulta onde a gente faz várias liberações para o paciente, né? 4 meses é um marco pós-cirurgia ortognática para liberações de grandes atividades. Atividades de impacto, uma mastigação sólida completa, atividades físicas praticamente todas, né? A não ser contato físico. Então é um momento que a gente avalia a consolidação ósseas, imagens, para que a gente possa estar já fazendo a programação de finalização de tratamento ortodôntico. E Caio hoje, então, tá muito feliz, né, Caio? Ele tá curtindo esse pós-operatório e os resultados que essa cirurgia gerou na vida dele. A qualidade de vida é outra. É autoestima e funcionou. A qualidade de vida é outra. É autodestima e funcionou.